O Zerdeth, ele tá perguntando aqui sobre a série da HBO, a Starrcase. Da Starrcase. Ah, acho que nada. Sim. Ele falou o seguinte, eu acho... Era uma série que tava no Netflix e depois foi pra... Eu não tenho nada a ver. É que agora tem uma ficção baseada nesse true crime. Ah, tinha uma, né? A Netflix é um documentário. Ah. Ele tá falando da nova? É. É, do HBO ele falou. É, ele falou da HBO Max. Ele falou assim, a pergunta dele é o seguinte, eu achei que a série da HBO Max, Max otimizou algumas coisas importantes do caso, principalmente nas audiências finais. Aí tá perguntando o que vocês acham disso. Vocês assistiram? Sim, eu amei. Eu não assisti o final. Eu amei a série. Eu acho que ele quis dizer otimizou porque o The Starrcase original, o documentário, é longo, né? E também eu acho que... Meio cansativo. Pelo ano que foi feito, sabe? Era uma outra linguagem. É feito por uma galera francesa. Então eu acho que ele tem um outro ritmo, sabe? Que hoje em dia, pra gente ver, às vezes pode parecer cansativo ou lento, né? Mas eu concordo com ele no sentido de que otimizou, porque tem umas partes que passam mais rápido. E é muito legal porque você vê, pra quem não sabe, é o caso do cara que a esposa dele caiu da escada e apareceu morta no pé da escada. E ele falou que ele não teve nada a ver com isso. Um acidente. E a promotoria falou, não, foi você que matou a sua esposa. E ele falou, não, não tem nada a ver com isso. E aí descobriram que uma vizinha dele, quando ele morava na Alemanha, muitos anos antes, tinha caído da escada também e morrido. Olha só! E aí a galera juntou e falou, ah, então foi ele, né, né, né. E aí começaram, aí desenterraram a mulher lá da Alemanha, sem interdição. Pra ver se tinha, né, as filhas dela. Essa mulher que faleceu, ele adotou as filhas e depois acabou mudando pros Estados Unidos e as filhas consideravam ele o pai, consideram ele o pai delas. E aí tem o documentário, né, da Netflix, que tem acho que 13 episódios. E depois, agora recente, saiu a série da HBO, que tem o Colin Firth e a... Esqueci o nome dela. Ah, o Lane pode ver lá qual coisa. A Colette. Ah, da Toni Collette, que faz a vítima. Só que é bem legal a série porque ela traz pontos e coisas que não tem no doc. Claro, é ficcionalizado, mas pra você imaginar, pra você ter uma sensação de como era aquela família, sabe? E são seis episódios, ou sete, se não me engano, e eu achei a série incrível. Colin Firth tá igual o Michael. Ele tá muito parecido. E é uma história que ela tem muitas nuances, né, como a gente sempre fala, a gente sempre traz os contextos, tal. Então, existe um negócio que chama Teoria da Coruja, que existe uma teoria de que ela teria sido atacada por uma coruja. O quê? Que é muito doida essa teoria, assim, ela não foi... Não é doida, né? É plausível. É plausível. É plausível. Esse que é o problema. O quê? Uma coruja entrou na casa? Não, lá fora ela teria sido atacada, e aí ela entrou, tipo, sangrando e caiu, e aí foi subir a escada e caiu e bateu o cabelo. Parece... Agora eu não vou lembrar, tá? Desculpa falar no bosta, mas parece que foi encontrado algumas penas, assim, na mão dela. Sim, uma mini peninha. Uma coisinha que poderia corroborar com essa história. Por isso que é interessante o negócio, olha aqui. E tem o lance também de que ele é bissexual. Então, naquela época, era muito... O preconceito era muito maior. Então, ficou aquela coisa, tipo, ah, ele é bissexual, então descobriu que ele era gay, descobriu, sabe? Tipo, aquela discussão sobre a sexualidade dele que também acaba trazendo a tona. Mas acho que o mais doido desse caso todo é a teoria da coruja, que a galera pira. Tipo, foi a coruja, não foi a coruja. A gente virou uma grande discussão, inclusive no nosso episódio, a gente traz esse caso antes de ter esse, né, o atual, porque a gente contou esse caso em 2020. E aí fica um debate, assim, tipo, era a Bel, na época, fazer o podcast com a gente. Então, fica eu, a Carol e a Bel debatendo se a gente acha que ele é inocente ou não, se a gente acredita na teoria da coruja ou não. Porque é um caso que... Esse é um dos casos que todo mundo tem uma opinião diferente, assim. Ele tava na casa naquele dia. Ele tava na casa naquele dia. E não tem violência. Ele tava lá fora. Não tem... Ele não tem... Marcas de violência nela. Marcas de violência nela. Não tem. Só... Que eu me lembre só na cabeça. Só que a cena... Não, mas tem. Mas é que... Aí que tá. Eles não conseguem provar que isso foi causado por outra pessoa. É, isso que eu tava perguntando. Pode ser a queda e pode ser ele que tem a batida. Ah... É porque a cena do crime, ela é muito impactante. É muito assustadora e... Muito sangue. Ah, é? É porque tem muito sangue. Pô, mas uma queda de escada pode fazer isso. Mas é que quando você bate a cabeça, sai muito sangue. É, só que não tem... Tipo assim, quando chega na cena do crime, todo mundo que olha e fala... Não, é um homicídio, entendeu? É, pode ser. Tanto que acharam que tinha sido um tiro na cabeça. Uma coisa assim. Então, é uma cena impactante e gera essa comoção. Putz, eu vou ver... Vou começar hoje essa cena. Qual será que é mais legal? Mas eu assisto o documentário? É isso que eu ia perguntar. Ah, acho que depende do... É porque o da Netflix é mais longo e vai contar tudinho, tudinho. Não, não, eu quero... É, vê a ficção. É, se você gostar muito, vai pra outra. Vai pro outro. Caramba. Que coruja, velho. Mas, cara, é bem plausível. É? Por causa do ferimento que ela tinha na cabeça. É uma casa meio afastada, sim. E tinha coruja daquela espécie, naquela região. E tinha ataques rolando, assim. Então, é muito louco, assim. O cara fala o quê? O cara fala que ela caiu, assim. Nada de coruja, ele fala. Não, não. Ele não tem como saber se foi uma coruja, né? Ele fala que ele não tava lá. Não, ele defende essa ideia. Tipo, ele basicamente defende a ideia de que, tipo... Eu não tava lá. Porque eles eram os únicos que estavam lá. Ele não viu. E ele não viu. Ele tava, segundo ele, né? Ele tava na área da piscina. Quando ele vai pra cama, que ele encontra ela. E é um tempo depois. Pô. E aí, eles fizeram até teste se dava pra ouvir lá fora ela gritando. E não dava pra ouvir. É muito louco. Nossa, mas imagina você entra em casa e sua esposa tá lá e você fala... Meu Deus. Adeus. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri